Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal, bem-vindo ao canal de Fogo Cortes, trazendo tudo sobre o Botafogo. É inacreditável, né, o que eu vou falar aqui pra vocês. É inacreditável. Anderson Daronco será o árbitro de Corinthians e Botafogo. O Anderson Daronco que tá afastado na Comebol. Ele errou lances claríssimos. Se você olhar os últimos jogos dele, até o Campeonato Brasileiro, muito ruim também. E é inacreditável quanto a CBF coloca ele em jogos do Botafogo. Eu nem preciso fazer capa aqui do canal, porque já lá já está a foto do Anderson Daronco. Erro do Anderson Daronco. Anderson Daronco vai mal. Mais um jogo ruim do Anderson Daronco. Claro que quando a gente fala isso, antes do jogo, a gente torce pra que não aconteça. Que seja um jogo no campo e vença o melhor. Mas a gente sabe que o árbitro, quando não tem critério, ele já condiciona a partida. E aí a gente sabe que o Anderson Daronco também é um árbitro caseiro. Tanto é que no jogo da Libertadores, o cara deu um soco na cara do jogador do River Plate e não foi marcado nada. Então pra você ver o quanto a CBF tá querendo problema com o Botafogo. Então é isso, tinha que trazer essa notícia, tinha que deixar aí com vocês informados. O jogo é sábado, 9 horas da noite, um horário também ruim de se ver futebol. Mas a CBF é a que manda no campeonato e ela que organiza da maneira que ela quiser. Valeu, tamo junto. Qualquer novidade a gente volta, independente da hora. Sou fã de tudo que vocês fazem pelo canal. E até o próximo vídeo.